Gente do céu, de novo não, parece que não esperava, os dois estão lutando, olha isso, ai meu deus E aí galera do Mundo, isso aqui fala é o Igor, e aqui é o Cid e nós somos os Fandas E galera, estou aqui com o Nanko, isso mesmo galera, estamos aqui, bem melhor hoje, bem melhor Estamos aqui novamente procurando umas esmeraldas do caos, deve estar por aqui em algum lugar Mas antes vamos beber uma água que a gente já está muito cansado, procurou demais, não foi Igor? Vai lá, beba, isso vá, beba aí um pouco de água Não, 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 pode beber, o que foi? Tem uma coisa aqui estranha, olha só o que tem aqui, pelos, azul, pelo do Sony que eu lembro da última vez Então ele veio aqui beber água também? Não, não sei Cid e ele está por aqui? Ele está por aqui, então você já deve ter pego a esmeralda que estava por aqui A gente vai ter que abrir um portal para outro lugar Caraca Cid Vamos ter que pegar outra esmeralda Cid, peraí, eu estou com um portal aqui Então bora lá Peraí, vou jogar Vá, joga aí Ah, eu não fico a gente ver o paraígo Caraca Cid, que lugar é esse? Cadê o Nancos? Eu? Nancos? O Nancos ele entrou no portal junto com a gente, era para ele estar aqui, cadê ele? Gente, ele foi parar lá em cima Como assim? Desce daí, Nancos Nancos, cuidado É, desça, cuidado Caraca, é muito alto É muito alto, gente Como foi que o Nancos foi parar ali em cima? Todo mundo caindo E ele caiu bem alto Isso mesmo Olha só como ele desce rápido Nancos é muito Assalto que ele é muito habilidoso Muito Olha isso Ô Igor, já bota aí no radar Caraca Caramba, parabéns, Nancos Você conseguiu aí Mas ele não caiu Ele não tem medo de altura não Não, ele não tem Não tem medo de altura Vamos lá, eu vou agora ativar o radar E vou tentar descobrir aonde que está a localização Isso mesmo, a localização das esmeraldas E vamos ficar de olho Porque o Sonic e o X pode estar aqui em algum lugar Escondido Porque ele sempre faz isso Ele sempre fica escondido Já está lá, o radar? Já está aí o radar? Tá Temos que achar Lembrando que a gente já está com três esmeraldas Que é essas daqui, ó galera Exatamente Já estamos com três esmeraldas Que no vídeo anterior a gente acabou tirando dentro do Nancos Estava dentro do Nancos as esmeraldas Essas três Toma, segura aí as esmeraldas Você achou agora? Pronto E agora vamos encontrar a outra, né? A quarta esmeralda O radar está mostrando aonde a direção Ah, naquela direção ali Aqui, aqui, aqui Aonde? Está um ponto vermelho Ah, eu estou vendo naquela direção, né? Sim Então galera, já deixa o like aí Métro de 500 likes Vamos lá Cuidado, Igor, cuidado Aí vamos na frente Vamos nessa direção aqui, ó Cuidado também com o chão Que da outra vez Que é uma armadilha Isso mesmo Da outra vez tem uma armadilha O Sonic pode ter colocado alguma outra armadilha por aqui Pode ter armadilhas também Isso mesmo Então galera, já deixa o like aí Métro de 500 likes 500 não, mil likes No último vídeo vocês deixaram 3 mil likes Então eu vou começar a aumentar a meta de likes aí agora Vamos colocar Essa direção aqui Você acha que é Qual o lado da linha? Eu acho que deve ser lá no final Eu acho que desde o bater Eu acho que ela não está a dar muito bem Deve ser lá no final Vamos, vamos ver Ainda bem que o Sonic não apareceu ainda A gente tem que encontrar essa esmeralda antes dele O mais rápido possível Onde será que deve ter essa esmeralda, gente? Será que deve estar aqui na gama No chão, no novo aparte daqui Vamos procurar Vamos, vamos, corre, corre Vamos ver, vamos ver Vamos lá, deve estar por aqui em algum lugar Será que você encontrou ela? Será que está aí? Tem uma marcação aí Será que ele está aqui? Aqui, aqui, aqui Olha, olha aqui Nada, nós estamos no ponto Nós estamos no centro Está embaixo de nós Está embaixo Então deve estar por aqui em algum lugar, Igor Vamos procurar direito o que a gente acha Vamos lá Foi Encontraram? Está brilhado Olha isso Encontramos a esmeralda finalmente Encontramos Está saindo o radar, gente Olha isso, gente Então, quatro esmeraldas agora Um, dois, três Quatro Temos uma vermelha Uma azul Uma branca e uma roda Isso mesmo Faltam só mais três esmeraldas Dessa vez, vamos ter muito cuidado Para que o Sonic e este não capture Essas esmeraldas da gente de novo Sim, com certeza Porque da última vez Ele virou o Super Sonic e este Vocês lembram? Sim Então vamos lá Vamos continuar procurando a esmeralda Onde é que está a outra esmeralda? Vamos procurar a outra esmeralda Espera aí, vocês viram isso? Eu ouvi alguma coisa Gente, vocês viram isso? Não, não Gente, é sério Eu escutei algum barulho Eu não estou ficando doido Será que o Sonic e este Está por aqui? Deve ter as esmeraldas aqui Gente, eu não estou ficando doido Acho que o Sonic e este Deve estar por aqui, Igor Será que ele está por aqui? Não sei, mas parecia Isso, cuidado Cuidado, cuidado Muito cuidado Muito cuidado Eu estou percepindo isso Cuidado, gente Cuidado Onde pode aparecer Para pegar as esmeraldas? Acredito que eles já têm as esmeraldas outra vez Ah, vou ter que ir lá Cuidado, gente Cuidado Tem alguma coisa estranha por aqui Eu estou a sentir muita energia Eu também Eu sou o Sonic Eu sou o Sonic Olha isso Não estou se acreditando Olha isso Olha isso De novo Não Ele quer pegar a esmeralda Cuidado, Nankos Nankos, cuidado Cuidado, Nankos Cuidado Cuidado, Nankos Gente, olha isso Derrubou o Nankos Cuidado, cuidado Isso Boa, Nankos Boa Olha isso Derrubou ele Ele está muito fraco Boa, Nankos Derrubou ele Gente Gente do céu De novo Não Parece que não esperava Os dois estão lutando Olha isso Ai meu Deus Galera, já comenta aí Que vocês acham que vai ganhar a luta Igor, vamos ajudar o Nankos Igor Será que ele precisa nossa ajuda? Eu acho que não Será que ele precisa nossa ajuda? É, 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 brinca Será, Igor? Cuidado, Igor Cuidado E agora não, não, não O Sonic vai ganhar O que é isso? O Sonic vai acabar com ele Gente do céu Olha isso Não, o Nankos está ganhando agora Não, agora o Sonic Agora o Sonic está ganhando Não, agora o Nankos Agora o que vai ganhar? O que está ganhando aqui? olha isso gente do céu e o que está acontecendo com o sony que está fazendo tá fazendo alguma coisa que ele bebeu que ele bebeu olha isso e gol meu deus olha só isso olha só isso conta forte meu deus o que ele tava fazendo o que ele queria o tempo todo ele pegou a esmeralda não vai não vai não vai não vai não vai pegar alguma coisa aqui atrás meu deus deixa eu ver aqui como você tá tem vários arranhões aí ele quase foi mordido quase foi mordido quase sim aparece né é isso aí galera meta de mil likes mil não dois mil que tem que eu não gostar todo todo quebrado aqui agora e aí só falta encontrar as esmeraldas do caos e aí galera tudo que vocês aqui fala é o Cisio e aqui é o Igor galera os pandas galera como todo mundo sabe o Nankos acabou se machucando então depois da última luta que a gente teve aí contra o Sonic o Sonic fez uma armadilha como vocês viram e ele acabou machucando o pé olha só o pé do Nankos está machucado mas o lado bom da história para quem conseguiu recuperar todas as esmeraldas do caos nós estamos aqui com as sete esmeraldas o Sonic está muito longe eu tenho certeza que ele não vai aparecer aqui ele não sabe a localização da nossa casa e a gente tem que aproveitar então para poder agora fazer com que o Nankos se recupere não podemos deixar ele ferido ele está bem ferido Cisio Nankos Nankos ele não consegue acordar Cisio não acorda olha isso Igor o estado dele está muito está muito drástico a situação dele ele parece que está nem conseguindo respirar aí compramos esse aqui via bluetooth então gente deixa o like aí meto de 500 likes se inscreve no canal e por favor nos ajuda aí comenta aí alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar o Nankos para que ele melhore eu não sei o que a gente pode fazer se a gente tivesse a ajuda de alguém eu não sei o que é que eles usam lá no... e agora o que a gente vai fazer se a gente usa essas esmeraldas para tentar curar eles boa ideia mas Cisio a gente não sabe como vai usar essas esmeraldas para poder curar se elas podem curar alguém galera comenta aí se as esmeraldas servem para curar também alguém eu acho que sim Cisio eu acho que ela é muito poderosa depois de muitas coisas eu tenho a verde azul tem todas as cores aqui eu não sei qual que é a da cura se é alguma cura eu não sei se ela só serve para se transformar eu acho que sim eu acho que cura mas o problema é que a gente não sabe usar tem várias esmeraldas aqui sim, tem várias Cisio, o que é isso? o Tônico, o Tônico, o Tônico ainda está aqui para ele levar as esmeraldas mas como assim? onde prepararam as esmeraldas Cisio? e agora o Tônico vai fazer? ele levou as esmeraldas meu Deus do céu mas tem as esmeraldas para fazer com que o Nanko melhorasse e como que a gente vai fazer agora sem as esmeraldas? eu não sei agora o Nanko vai ter que acordar vamos ter que acordar ele ai vai tem que ter que acordar ele mas eu acho melhor deixar ele aqui ele está muito ferido vamos aproveitar que ele está aí desmagado e vamos usar a gente mesmo sozinho tentar pegar as esmeraldas sim, vamos lá Cisio vamos lá, vamos tentar evitar o som vamos, vamos eles estão sozinhos? será que eles foram sozinhos? eu tenho que ir ajudá-los tudo galera, chegamos aqui agora é capaz de localizar as esmeraldas do caos e sai, lembra que nós estamos com um radar aqui nesse Cisio mas o radar não está funcionando mas por que não está funcionando Cisio? ele foi consertado é por causa que é muito poder, olha isso ele está meio louco então a gente está toda hora mudando a direção meu Deus, e agora como a gente vai fazer para encontrar? ele é uma alternativa que a gente tem não, calma, calma onde que vai ser funcionando com esse funcionar no radar? vai, vai, vai direito vou tentar configurar ele vai direito, vai direito não está funcionando gente ai meu Deus, esses lugares enormes a gente pode estar em qualquer lugar é porque eu acho que todas as esmeraldas devem estar reunidas devem ser muito poder ai, a gente precisa já um jeito de tentar encontrar assim mesmo não tem nenhum lugar que tenha um pico de energia não? eu não sei, tem que achar alguma forma de encontrar o Sonic sem o radar fica difícil fica impossível de encontrar esse lugar é imenso ele pode estar em qualquer lugar aqui sim ai meu Deus, Cisio alguma pista, alguma coisa que a gente possa encontrar? eu não sei olha, é difícil, viu? peraí, Igor, Igor o que foi? o que foi? olha isso como é que é isso? parece pelos pelos? peraí, pelo azul mas não tem nenhum animal que tem pelo azul meu Deus, eu sei do Sonic isso mesmo, eu acho que é do Sonic esse pelo é do Sonic isso mesmo, vamos procurar ele corre, vamos, ele está naquela direção ele está por aqui ele está por aqui, vamos vamos lá, vamos lá, vamos lá galera, é o seguinte olha só, a gente já encontrou vários pelos do Sonic pelo caminho muitos, muitos foram muitos já encontramos aqui uns seis pelos, eu acho foram muitos pelos sim, Cisio eu tenho certeza que o Sonic este deve estar por aqui em algum lugar a gente está muito próximo de capturar ele quer dizer, capturar não, né? tentar pegar as esmeraldas escondidas porque capturar ele vai ser difícil vai ser quase impossível, então é certeza é muito rápido, não tem como como é que eu consegui capturar ele? porque ele corre demais que tudo Igor, Igor o que foi? ele está bem ali, o Sonic caraca, o Cisio, o que ele está fazendo ali? ele está bem ali, o Sonic está bem ali vamos seguir ele vamos, vamos o que ele tem que fazer as esmeraldas do carro vai, Cisio, ele não pode escutar a gente ele não pode ver a gente escuta, 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 escuta o que ele faz cuidado, silêncio mas ele está bem ali o que será que ele está procurando? eu não sei, cuidado o que será que ele está olhando ali? cuidado, Igor, vem, 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 vem vai o Cisio, o Cisio, calma, 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 calma o Cisio, cuidado o Cisio ele pode nos ver, você tem que ter muito cuidado qual será que isso deve ser o plano dele? o que ele está querendo fazer? eu estou preocupado com o Nancos ele tem que ir logo porque a gente precisa pegar as esmeraldas para salvar o Nancos mas o que ele está querendo fazer com as esmeraldas? qual deve ser o plano dele? ele está querendo se transformar esquecer que quando reúne todas as esmeraldas ele pode virar o Super Stone mas ele não vai, será que ele está a fazer isso? com certeza ai meu Deus, ai, realmente vai ser um problema vai ser um problema ele está olhando para cá nada, pode que ele nos ve está olhando para cá ai onde é que estão os pandas? preciso de ajudá-los eles podem estar em perigo mas vão sentir energia dali ai, preciso descansar um bocadinho vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos vai, vai cuidado, cuidado vem para cá, para cá caraca, Cidio está melhor acho que é melhor de ver eles ele não vai conseguir viajar daqui não, não, ele está subindo vamos ver, vamos ver se não vai perder o bicho calma, 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 calma calma, calma, calma vamos, vamos vamos, ele subiu aqui vamos tentar encontrar ele vamos, vamos Cidio ele está ali calma, calma, calma cuidado, cuidado ele está tentando se transformar acho que ele deve ter pegado todas as esmeraldas será? não sei Cidio, cuidado caraca Cidio, o que a gente vai fazer Cidio agora? cuidado, cuidado ele está se transformando será que ele vai virar o Super Sonic? será? não vai conseguir derrotar ele não eu vou lá você está impedindo não vai, não vai eu tenho que ir Cidio, não caraca meu Deus, Knuckles Knuckles caraca eu sou doente meu Deus, Knuckles e agora eu não acredito mas o Knuckles não ficou em casa não era para ele ter vindo ele estava muito doente Cidio, agora o que a gente vai fazer? eu não sei não era para você vindo Knuckles, Knuckles Knuckles ele não acorda mais e agora? Cidio está mais ferido ainda agora meu Deus, o que a gente pode fazer? preciso para ajudar o Knuckles Knuckles Knuckles, Knuckles ajuda ele, levanta ele está acordando meu Deus, acho que ele estava morto Knuckles Knuckles era para você ficar em casa eu precisava de ajudar o Cidio ele está muito ferido, Cidio e agora? será que está o som? porque o som desapareceu eu não sei para onde ele foi parar? ele levou todas as esmeraldas não foi dessa vez que eu não consegui pegar todas as esmeraldas não foi Knuckles você está bem, Knuckles? não, ele não está muito bem ele não está sentindo muito bem, Cidio melhor a gente ir para casa então gente, deixa aí o like meto de 500 likes agora vamos levar o Knuckles para casa então vamos lá galera comenta aí a hashtag Knuckles para ganhar um coraçãozinho e aí galera, tudo bem como vocês aqui me falam? é o Cidio e aqui é o Igor e nós somos os Pandas e seguinte, estamos aqui hoje com o Knuckles novamente como todo mundo sabe, ele está nos ajudando a poder capturar aí o Sonic Edge e seguinte, a gente espalhou algumas câmeras aqui pela floresta para ver se a gente consegue localizar o Sonic Edge então vamos ver as imagens agora mas antes deixa o que aí? deixa o like e se inscreve no canal que é muito importante que nós demos muito trabalho para colocar todas as câmeras aqui isso mesmo, um like meto de 500 likes gente deixa o like aí vamos lá então bora lá, clica aí na primeira imagem então vamos dizer o que está acontecendo será que a gente conseguiu focar alguma coisa? olha só isso aqui estou vendo eu estou vendo o Sonic, o Sonic mas o que ele está fazendo na área de exercícios? eu não sei ele está com alguma coisa na mão ali eu acho que é alguma coisa vermelha mas o que é isso? será que... o Flash é o boneco do Flash, Knuckles é o Flash? sim mas eu acho que o Knuckles não conhece é um personagem que é muito rápido isso mesmo, o Knuckles é de outro mundo, né? ele vai acabando... parou aqui o Knuckles ele acabou até virando um humano ele está na forma humana, gente espera aí você não esqueceu ele está indo treinar agora mas... ele está indo treinar mas... ele está treinando ali com a corda será que ele está treinando para ficar forte? com peso mas o que é isso? ele está treinando muito ele está treinando muito rápido acho que ele está treinando para ficar forte e derrotar o Knuckles Knuckles, você não pode deixar ele ficar você tem que treinar também não pode, não pode ele vai acabar com você meu Deus, olha só isso ele continua treinando ele está treinando muito rápido ele não para ele quer ficar realmente muito forte isso mesmo mas... mas... ele está treinando não para de treinar ele mas o que é isso? o Knuckles você sabe alguma coisa que a gente possa que a gente faça com ele algum ponto fraco do Sonic X alguma coisa eu desconheço eu não sei nada dele nem um ponto fraco do Sonic será que ele não gosta de tomar banho? eu não sei deve ser pode ser que ele não goste de tomar banho ele não gosta de tomar banho o Ponto X também não gosta não, acho que não ele não gosta então ele está treinando ele está treinando mas peraí ele está fazendo o que agora? ele não para de treinar olha isso ele não... meu Deus ele vai ficar aqui o dia todo ele já fez quantos exercícios? eu já perdi as contas ele está treinando muito bom, a sorte que hoje a gente está com o Knuckles daqui a pouco você tem que nos ajudar a procurar ele porque ele pode até estar aqui em qualquer lugar e a gente tem que resgatar também as esmeraldas do carro tem que ter todas as esmeraldas eu vou pegar na gente todas as esmeraldas espero que a gente esteja por aqui nos observando está até de noite já olha isso, ele está treinando mais ele está treinando muito mas ele está no mesmo sítio? sim, ele não está saindo daqui ele não para de treinar acho que ele já está dando resultados parece que ele está se aquecendo não para de treinar realmente será que ele está com algum anel? posso ser que ele esteja com algum anel posso ser que ele esteja ele é perigoso como você veio para cá você trouxe alguma coisa? você trouxe algum anel? ele trouxe nenhum não trouxe nada nada acho que ele acabou na verdade é que paraqués não foi? deve ter feito alguma coisa veio para cá de repente ah, deixa eu ver ele precisava de alguma coisa algum item de ciência ele esteja parando para pular, será? mas será que ele vai pular? o que ele vai fazer? mas o que? parece que ele está querendo dar um salto eu não sei você quer que ele vai dar um salto? ah não, ele foi para outro foi para outro exercício ali mas o que ele está querendo a gente fazer? mas... caraca, olha isso você viu o que ele fez? faz susto eu vi você viu isso? eu vi, meu Deus gente do céu ele deu um salto caraca, Cisio gente do céu ele está muito forte ele deu um grande salto ele deu um grande salto ele está muito forte você também sabe que ele deu salto não sabe? sim, mas... não sei se conseguiu falar assim eu estou a ficar com medo peraí, peraí escutaram esse barulho? isso aqui está por aqui? isso aqui está por aqui vamos esconder vamos esconder viram isso? já vimos foi cuidado ele pode estar aqui em qualquer lugar qualquer lugar ele pode estar? sim, ele pode estar em qualquer lugar por aqui cara, aqui está muito escuro não consigo enxergar quase nada direito eu acho melhor a gente voltar para casa outro dia a gente vem aqui com calma e tentar encontrar ele eu acho melhor é melhor então gente, deixa o like se inscreve aí no canal eu meto de 500 likes é isso aí então se inscreve, falta pouco porque chega em um milhão de inscritos vamos embora aqui vamos embora e com muita hashtag sonique para ganhar um coraçãozinho corre, corre, vamos, vamos vamos